Então assim, eu vou agilizar aqui essas coisas, vou deixar tudo guardadinho, certo? E aí eu vou pra treta. Eu vou lá caçar aqueles caras, porque eu preciso ir concluindo os objetivos pra ganhar nível, né? Isso é importante também pra mim. Vamos caçar aqueles caras lá então? Eu tô com comida, eu tô com tudo que eu preciso. Eu vou lá caçar aqueles malucos. Ó, tem um maluco ali, ó. Ih, ó, esses caras aqui que estavam na treta lá no começo, né? Ai, ai, ai. Nossa, eles são muito brutos, é. Ai, cacete, calma. Ai, pensei que ia matar, calma. Boa, garoto! Vambora. O que é isso aqui que ele tem? Tintura, legal. Espada de pedra eu vou levar porque é a minha. Pergaminho rasgado e pedra. E cadê a mina? Ela tinha fibra vegetal e flechas com ponta de ferro, que é interessante. E aí, meus queridos, vocês já sabem, né? A gente aqui é acima, né? A gente matou e a gente vai arrancar a carne deles, porque a carne deles é uma fonte interessante de alimento. Inclusive, eu vou comer a carne que eu já tenho aqui assada, que eu assei agora há pouco. Eles têm sacos de dormir e tal. Esse acampamento foi aquele acampamento que me destruiu quando eu comecei aqui, né? E esse bicho aqui, pelo jeito, ele tá sangrando. Ele deve ter matado aquele cara. Caralho, o cara lorou o bicho. Eu não vou aguentar essa treta, não. Nossa, eu vou até correr, velho. Você tá maluco. O bicho é fortíssimo, mano. Aquele maluco lá, um desses caras da tribo tava tretando com esse bicho aí. Ih, ele nada. Não, nada não. Beleza. Adeus, otário! Bom, deu bom, velho. A gente conseguiu a tal da tintura magenta, que eu não sei pra que que serve. Mas a gente já conseguiu exterminar os caras aí. Agora o ponto é, eu não consegui fazer eu executar uma finalização. Deixa eu guardar as coisinhas que eu furtei ali dos imbecil. Colocar essas carninhas aqui pra passar. Beleza. Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer o telhado. Telhado inclinado, telhado de palha, quina de telhado. Vamos tentar entender o formato do telhado que eu tô fazendo aqui, antes de mais nada, né? Ó. Ó. Como é que será? Ajuste na rotação. Left, control. É assim mesmo, será? Puta, essa é aquela parede que tá torta, né? Ah, tá. Mas também, ó. Essas aqui são paredes de quina que eu preciso fazer, né? Então tem bastante quina na minha casa. Deixa eu fazer o telhado de quina lá. Pera aí. Telhado de palha incunha, inclinado de palha, invertido. Telhado de palha inclinado, invertido, inclinado. Acho que é incunha que eu tenho que fazer. Deixa eu fabricar um incunha. Eu vou ter que aprender, eu vou ter que lidar com todos os telhados possíveis, né? No bagulho. Tá, esse aqui não é? É que até pode ser, né? Eu posso colocar esse aqui, tipo, daqui de... Não, não pode ser esse. Mas, gente, por que que não fica na direção certa esse negócio aqui? Que bagulho confuso do cacete. Mano, não dá, não fica de jeito nenhum essa porra. Olha aí, esse telhado torto do caralho que eu fiz, mano. Os comandos são muito estranhos, meu Deus. Tá, a gente fez todos os tipos de... Mano, vamos pegar todos os tipos de telhado nessa bagaça aqui. Beleza, parabéns. Eu fiz todos os telhados do jogo. Um deles tem que funcionar. Parabéns, Pati, você não sabe fazer um telhado usando um incompetente. É assim. Uia, foi quase. Foi quase, eu preciso de mais um desse. Eu preciso de mais um desse pra colocar aquele lado ali, ó. Se liga, agora vai. Ou não, né? Ou eu fiz cagada de novo. Pati, você faz o lado de fora da casa. Tá, eu vou tentar. Talvez melhore mesmo. O que que eu tô fazendo, irmão? Porcaria! Vamos ver se os outros aqui encaixam, vai. Esse aqui. Vocês não estão entendendo, isso aqui é uma arte moderna, filho. Vocês ficam julgando, mas a parada é simples. Isso aqui é arte. Olha aí, ó. Puta que pariu. Eu só vou tacar os telhados nesse negócio, mano. Só pra eu ter sombra na minha casa. Porque na moral, eu já não aguento mais fazer isso aqui telhado, mano. Eu gostei do meu telhado, tá? Só queria deixar isso bem claro pra todos aí, seus invejosos. Olha aí, malandro. Esse aqui ficou bom. Tem mais um telhado aqui ainda sobrando, ó. Pra gente colocar aqui, assim, ó. Pronto, mano. Aí. Ficou bonito, porra. Eu sou obrigado a falar. Tá uma porra. Ah, ficou bonito, mano. Para aí, velho. Você tem que largar a mão de ser críticos. Tá bom. Pelo menos a casa tem sombra. Olha como ficou gostoso, ó. O sol entra de vários ângulos. Entendeu? Ficou bonito. Ficou funcional. Entrada de ar. Muito obrigado, Alan. É isso mesmo. A gente fez aqui uma casa cheia de entradinhas de ar bonitas. Então, beleza. Aqui a gente tem o baú de pedras. Eu vou deixar o baú de pedras aqui. O baú de madeiras aqui. Madeiras essas que já estão, inclusive, no fim. Certo? E aí, eu preciso de um baú extra pra guardar besteira. Eu acho que esse vai ser o caminho pra gente... Pô, já serei minha madeira. Parabéns, Patife. Você conseguiu acabar com toda a madeira que você tinha. Eu tô chamando de baú, mas é caixa, né? Que o jogo chama. E eu acho que nem vai dar pra construir mais uma, porque eu preciso de alguma coisa que eu não tenho. Que são os barbantes. Beleza. Então, a gente vai ter que ir lá atrás de barbante pra fazer uma terceira caixa. Aí, a gente pode farmar com algum objetivo, né? Cadê ele? Vamos produzir no barbante já. E aí, é isso, mano. A gente vai farmar agora. Madeira, pedra e... E, bom. Nossa casa tá ali. É bom que agora tá dando pra vela de longe. O telhado tá meio esquisito. Ih, tá anoitecendo, mano. Caralho, moleque. Nosso terceiro dia já é de sobrevivência aqui, irmão. Então, beleza. Então, temos caixa madeira, pedra e uma caixa extra pra colocar as paradas que eu não tenho onde guardar. Certo? Eu preciso de coraça. Vou guardar isso aqui. Vamos pegar esses cascos, essa madeira, essa parada. Beleza, mano. O negócio é esse, velho. Agora é farmar. Vamos farmar toda essa madeira aí que a gente conseguir. Depois a gente volta, pega toda a perda que conseguir. Olha ali. Tem um bicho atacando o cara ali, velho. Vai, meu filho. Bate. Ai, caraca. Que porradão, mano. Beleza. Fiz uma missão. Foi um hit só no cara. Meu Deus do céu, velho. Bom, vamos lá. Vamos pegar esse bicho aqui. Carne suculenta. Porra. Aí já começa a ficar interessante. Exilados Amoriano. Vai virar refeição também. Beleza, mano. Entramos na treta. O cara ajudou. E é isso aí, tá ligado? Destrói a fogueira. Dá pra destruir a fogueira? Eu acho que não dá, não. Não, naquela hora eu bati lá e ele... Vai agora, hein. É com essa aqui que eu vou eliminar, fazer a minha missão. Vai. Caralho, menino. É muito forte, velho. Lascou. Mano, mano, a mina é muito forte. Mano, a mina é muito forte, velho. Meu Deus, eu não tinha visto ela. Chegou. Lascou, mano. Ah! Mano, quebrou meu escudo. A mina é muito forte, velho. Eu não tô conseguindo lidar com a mina. É muito forte. Eu tô comendo, eu tô comendo. Tudo que eu tenho aqui eu tô comendo, velho. Vai esperar a minha vida. Ah, tá no meio da água ali, ó. Olha ali, olha lá. Olha, olha lá. Ela tá muito brava comigo, velho. Beleza, agora o que a gente vai fazer? A estratégia é a seguinte. Eu vou nadar lá pro outro lado. E a gente vai pegar ela lá. Agora eu vou matar essa mina. Nada pra cá. Vem, vem, piranha. Vem. Vem, ó eu aqui, ó. Ó, vem. Poderíamos ser felizes. Você é uma mulher forte. Eu, um sobrevivente. Ih, ela não quer tretar, não. Ô, vem, mina. Vem pra treta, mulher. Ih, ela desencanou da treta. Acho que ela gostou do banho. Ah, você acalmou, né? Ela tava nervosa. Acho que ela ficou mais calma agora. Mano, então. Vamos aproveitar que essa mina tá aí. Eu vou preparar meu arco. É bom que já vai virar um treino de arco e flecha aqui. Porque vai só na cabeçola. Três. Quatro. Cinco. Está morto, hein, amigona? Nunca compre uma briga com o Patife. O Conanórdico, mano. Beleza, mano. A gente se livrou da mina, pelo menos. Isso aqui é uma preocupação que eu tinha. Mano, vamos continuar farmando, velho. Preciso pegar madeira. Vamos construir o nosso altar lá. Quanto que é pra construir o altar mesmo? É 360 pedras, 160 madeiras e 20 barbantes. Então eu preciso realmente focar em pegar árvores. Eu acho, inclusive, que eu já consigo construir o altar. Não já? Vamos começar fazendo barbante, certo? Eu preciso fazer 20 barbantes. Então, beleza. Então tem os 20 barbantes que eu preciso. Eu preciso de 160 madeiras. 160 madeiras. Pode pegar 200 e eu preciso de 300 pedras. Não era por aí? Ah, tá. Faltou um pouquinho de madeira. Nossa, ele até me sobrecarregou, velho. Que parada insana. Pesado o altar, né? Vamos fabricar ele aí. Mano, a gente vai construir um... A gente vai fabricar um altar pro nosso Deus, velho. Que da hora. Olha aí, mano. Que da hora. Olha que legal. Eu posso fazer... Uma machadinha de gelo. Pra isso eu preciso de barra de ferro e galho. Eu posso fazer fórmula do gelo. Eu preciso de cristal de gelo. Eu posso fazer flechas de gelo. Mano, que da hora. Eu preciso muito desse machado. Mas pra isso eu preciso de ferro. E pra eu ter ferro, eu preciso ter trabalho de ferro. Uma bancada coberta de ferramentas para fabricar armaduras. 240 pedras, 160 madeira e 20 barbantes. Eu acho que eu tenho isso. 240, 160. Vamos ver. 240, 160. 240 eu tenho aqui. 160 eu tenho aqui também. Eu preciso de barbantes que eu tenho aqui. Isso aí, mano. Vou fazer essa bancada mesmo. Vamos ser de que Deus quiser. A gente tem que fuçar mesmo. Eu tenho que fazer umas paradas diferentes também. Beleza. E aí clicando aqui aparecem outras coisas. Botas, armaduras, escarcela pesada e tudo mais. Alguns desses trabalhos pedem barras de ferro. Então provavelmente eu tenho que achar primeiro esse minério de ferro. Beleza. É esse o caminho mesmo. Eu vou ter que agora descobrir como que eu pego o minério de ferro. Desbloqueei ferreiro. Beleza. Agora deu certo. Agora eu descobri como é que faz o negócio. Não cabe em lugar nenhum da minha casa. Vamos colocar fora então. Vai. Beleza. Aqui a gente tem caneco, cuia de madeira, cuia decorativa, mesa, tocha de encaixe e travesseiros. Ok. Oficialmente era isso que eu precisava. A gente pode continuar explorando pra frente ou a gente pode voltar ainda, né? A gente pode circular. Ó, por exemplo. Aqui aparentemente é um templo, né, mano? Na berola desse rio. Então vamos nesse templo, vai. Ah, eu tenho que fazer a missão. Boa. Você foi interessante de aparecer aqui agora, rapaz. Vai, vai, vai. Boa. Fiz uma finalização. Isso era importante também. Tem uns acampamentos ali. Espione um acampamento Darfare. Aquilo ali é um acampamento Darfare, será? Nossa, moleque. Se liga o caçador, velho. Eu só não sei dizer se isso é um acampamento Darfare, tá ligado? Me viu. Eu tô sem visão nenhuma, eu vou ter que puxar ela pra fogueira dela, senão eu tô lascado. Que isso? Ah, eles são Darfare, olha. Por que eu não considero que eu espionei o acampamento deles? Caraca, o maluco tolou uma lança dentro de mim, velho. Olha isso, tio. Então, será que considerou que eu espionei o acampamento Darfare? Boa, espionei o acampamento Darfare, beleza. Será que ela acerta ele por engano, ou será que a flecha atravessa? Eita! Eita! Meu Deus! Lascou. Ai, ai. Para de se afastar. Ah, mano, lascou, velho. Filha da puta, ela me matou, mano. Filha da puta, mano. Eu não acredito, velho. Nossa, eu nasci muito longe sem nada. Nossa... Eu vou lá recuperar minhas coisas. Não, eu vou lá correndo. Eu tô ligado, já vi que quando você morre, seus itens ficam no chão. Eu vou lá pegar. Nossa, que raiva. Eu tô com uma raiva sem tamanho, vocês não estão ligados. Nossa, pior que tem uma porrada de inimigo. Nossa, que frustrante, mano. Eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que me reconstruir. Nossa, velho. Que vontade de chorar, irmão. Tô na flechada. Nossa, velho. Voltei a recolher pedras e... Nossa, mano. Não, aprendi, né, mano. Não tinha morrido ainda. Primeira morte com duas horinhas de jogo. Tá suave. Tá suave. E eu tô ligado, se eu voltar lá, minhas paradas vão estar lá, manja. Não, eu preciso chegar até lá. Isso aí não vai ser muito fácil, não. Não vai ser muito fácil, não vai ser muito fácil. Então, eu vou ter que ir embora.